Professores municipais se reuniram na sexta-feira, no finalzinho de semana, e decidiram que estão aí vivendo um momento, talvez, de pré-greve, né? Pelo cumprimento da jornada de 30 horas semanais. Parece que Orlando Mengat, que é o secretário municipal de educação, ele alega que não é contrário, não, a esse benefício aos professores. Na verdade, o benefício é a educação, né? Mas ele alega que, no momento, não tem estrutura para cumprir a determinação. Vamos, então, à notícia, hein? Os professores da rede municipal de ensino decretaram o estado de greve em Araraquara. A decisão está sendo anunciada pela categoria que reivindica o cumprimento da lei federal que assegura aos professores que um terço da jornada de trabalho de 40 horas semanais seja dedicada às atividades extra-classe. A partir de hoje, o sindicato dará início a uma campanha na tentativa de fortalecer o movimento. Cerca de 50 docentes participaram de uma reunião sexta-feira e decidiram iniciar o movimento para a adesão de toda a classe. Araraquara possui 1.200 profissionais trabalhando na rede municipal de ensino. No início do mês, a Prefeitura apresentou um projeto propondo a divisão do horário livre dos professores de acordo com cada contrato de trabalho. Os profissionais rejeitaram a proposta, alegando que o sistema não se aplicaria às necessidades da classe. Duas propostas de adequação à lei apresentadas pelo Cismar foram barradas. Orlando Mengate, secretário de Educação, afirmou que o cumprimento da jornada deve se tornar efetivo nas escolas municipais até o fim do ano, mas que a mudança é gradativa. Mengate afirma que 200 novos professores precisarão ser contratados por meio de concurso público para atender à demanda. Os professores de Araraquara, no entanto, devem aderir à paralisação em todo o Estado da categoria que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de março. Está aí, portanto. Agora, eu acho que o Ministério Público deveria entrar em ação contestando essa possibilidade de uma greve fazendo um acordo com o governo de São São Paulo, dizendo, olha, vamos chamar aqui as entidades que representam os professores, vamos chamar o governo do Estado de São Paulo e fixar uma data para que realmente o projeto seja cumprido, ou pelo menos a lei, né, de se dar aí o professor, possibilidade de ele poder preparar, bem preparado uma aula, porque, sinceramente, Fernando, me parece que uma greve, o que sai mais perdendo é aquele que paga o salário, embora ruim, mas paga o salário dos professores, que são os alunos ou os pais dos alunos. É, mas me parece que os professores, nesse momento, não tem muito a quem recorrer, né, parece que há decisão, há esse parecer, essa determinação, que por enquanto ninguém ainda cumpriu, ainda que se anuncie o cumprimento gradativamente, enfim, mas municípios e nem o Estado está cumprindo, né, a sociedade não aceitou esse debate. Então, os professores, num grito de emergência, estabelecem essa paralisação de pelo menos três dias para realmente provocar o adiantamento desse debate. A Justiça não precisaria nem esperar essa greve ser decretada para se posicionar e cobrar realmente um cronograma para a implantação dessa nova determinação. Poderia já ter sido feito isso. Então, os professores se vêm sem ninguém defendendo, então começa realmente essa atitude mais séria, né? Teria, teria, Nancy, por exagir no que eu estou dizendo aqui, quer dizer, o Ministério Público, se a lei é federal, o Ministério Público Federal deveria entrar na ação dizendo o seguinte, olha, a greve não, vamos reunir aqui os representantes, professores, vamos reunir a representante das cidades, tá certo? O secretário de Educação e definir uma data para que realmente o assunto seja solucionado. Porque, volto a repetir, viu, tudo isso me parece que é feito para destruir realmente o ensino público. Porque, sinceramente, se eu tenho um pouquinho de condição, Nancy, sabendo que eu sofro a possibilidade de ver meu filho, tá certo? Enfrentar uma greve na educação pública, simplesmente eu pego e coloco na escola particular. Eu vou eliminando, realmente, o aluno da escola pública, acabando com a escola pública no país. Com certeza, né? Você faz até um sacrifício, né? Você acaba tirando até outros itens que trariam aí, talvez, uma qualidade de vida melhor para toda a sua família, para poder realmente manter um filho numa escola particular. porque, realmente, nesse sentido, a gente tem a impressão que o interesse na destruição, realmente, do ensino é geral, né? Poderíamos dizer, é uma conspiração. Parece que há, realmente, um grande interesse, que a educação não saia desse buraco em que se enfiou. Agora, nessa questão, por exemplo, se é uma lei federal, tem que haver um fiel da balança, porque não é justo que sempre o aluno, o contribuinte, ele sofra as consequências. Mais um ano se iniciando e mais aí uma greve de professores anunciada, no caso aqui do município, um estado de greve. Tem que haver, sim, eu acho que interferência do Ministério Público, para que todos se adaptem, se readequem aí às condições. Não adianta ficar discutindo se houve tempo, se não houve. A questão é que o problema existe e ele tem que ser resolvido. As coisas têm que ser mais práticas. No estado, Madalena, os professores também param dia 14, tá? Então, essa é uma situação que precisa ter uma resolução imediata. Só que o que se percebe é que, na Justiça, hoje se vive uma guerra de liminares com relação ao cumprimento desta lei federal. A partir do dia 14, 14, 15 e 16, são três dias de paralisação. No dia 16, o estado tem uma reunião em São Paulo, uma assembleia dos professores de São Paulo, para decidir a continuidade do movimento. Então, você percebe que, até o dia 14, nós temos aí praticamente 15 dias para se discutir bastante o assunto, para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, o que se verifica hoje é que não há interesse do governo em discutir esse tipo de assunto.